Tudo lindo Simbora! Pachanqueira ou eu? Pachanqueira ela! O Viva Noriã se liga e liga E é uma lua, um sol e um mar É uma ceia que anda na lua E quando eu canto ela vem me amar É uma menina que mexe no rio E me chama ou vem de amor E me agraça e me ladrinho Vai lá, pachanqueira, joga a mão, joga a mão De grandeiro Pachanqueira ou eu? 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 Vou com ela, vou amar esse amor Paragão, dá conta a mão, dá conta a mão Chifretero meu, chifretero meu, chifretero meu Libera, 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 libera Chifretero meu, chifretero meu Oh, chifretero meu, chifretero meu Libera, 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 libera Música